Olá, aqui é Edgar Chauque e neste vídeo eu vou mostrar como moderar comentários. Comentários normalmente aparecem quando você publica novos artigos e as pessoas leem e querem engajar consigo e com o seu artigo, vocês vão publicando vários comentários. Agora, é importante ver que você poder engajar também com as pessoas e poder moderar esses comentários. O que é que você faz? Aqui, por exemplo, no painel, tem, por exemplo, na atividade, você pode começar por aqui. Então, tem aqui, quando você passa o mouse, esses links aparecem, não é? Então, tem aqui, para reprovar, responder ao comentário, ok? Você pode reprovar, ok? Normalmente, quando o comentário, quando você tem um novo comentário, ela aparece nesta cor. Isso quer dizer que ele precisa da sua atenção. É por isso que vem com a mensagem que é pendente. Então, ela é pendente de que é? Ela é pendente de que é pendente, porque você ainda não deu atenção, você ainda não aprovou o comentário. Ou, se calhar, o comentário também é preciso da sua resposta. Então, o que é que você pode fazer? Você pode aprovar o comentário, pode também responder. E ao clicar aqui, você pode depois começar a escrever em resposta ao comentário. Da mesma forma, você pode editar o nome, pode editar o e-mail da pessoa que enviou, e também a ligação do site e a mensagem, provavelmente. Outra opção, você pode definir se é um spam, ou você simplesmente clica aqui, ou também pode mover para o lixo. Assim como você poderá clicar para ver o comentário na sua página. Agora, existe também, nós também podemos clicar na área de comentários. Quando nós clicarmos no menu de comentários, nesta área aparecem todos os comentários que entram no seu site. Todos os comentários que são publicados nos seus artigos vão aparecer nesta área. E você pode moderar os seus comentários, você pode dar a atenção, a devida atenção a partir daqui. Então, a primeira coisa que você pode fazer também é, o mesmo que eu mostrei, é que você pode reprovar, pode responder, pode fazer uma edição rápida. Ao clicar para edição rápida, o que você faz, permite com que você possa editar o conteúdo, cancelar e depois atualizá-lo. Então, mas também permite com que você possa, aqui nós temos situações em que tem ações por lotes. Então, isso acontece quando você tem mais de um comentário, e você quer administrá-los, ou quer gerir esses comentários de uma só vez. Então, você pode reprovar, pode aprovar, pode marcar como spam, e também pode mover esses comentários para o lixo. E isso é muito bom, porque ajuda a poupar tempo. Aqui nesses links, você tem comentários pendentes da sua atenção, aqueles que foram aprovados, que foram para o spam, e aqueles que foram para o lixo. Então, esta aqui é a página que você vê, a área onde, ou todos os seus comentários. Mas também, existe, é importante você poder moderar, ou criar algumas opções sobre como é que você deve moderar os comentários, ou quais são as ações que devem acontecer sempre que alguém vem para o seu site e publique comentários. Para tal, nós precisamos fazer algumas configurações. Na área de opções, nós escolhemos discussão. E nesta área de discussão, é aqui onde nós discutimos, ou definimos quais são as opções que nós queremos. Então, aqui nas opções gerais, tentar notificar os sites ligados ao artigo. Você pode dizer, o que acontece com esta opção, é que sempre que alguém publica um comentário, escreve um comentário, e ele põe lá o link do seu site. Então, com esta, se você, sempre que você responder ao artigo, então, eles já vão receber alguma notificação. Você pode decidir isso. Permitir notificação de outros sites, os que são os pingbacks e trackbacks de novos artigos. Então, os outros sites que também estão ligados com este mesmo, com este mesmo, com este mesmo comentário, ou sempre que alguém fizer o mesmo comentário, ou um comentário nessa, 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 no mesmo comentário, você vai receber notificações. Permitir comentários em novos artigos. Você quer deixar isso sempre, assim, porque você quer que as pessoas comentem nos seus artigos, a não ser que não esteja interessado nisso, mas é uma boa opção por deixar. Outras opções de comentário. O ator de comentário tem de preencher o nome e o e-mail. É importante deixar isto assim como está. Os utilizadores têm de estar registrados, de ter sessão iniciada. Não é necessário que eles façam. Fechar automaticamente os comentários em catíquos com mais de 14 dias. Aqui você pode definir quanto tempo você quer que os comentários fechem, depois de estarem lá. Ativar comentários em conversa até 5 níveis. Você pode determinar até quantos níveis na página. Definir os comentários em páginas de 50, comentários por página. Aqui você determina quantos comentários é que você quer de uma página. Definir e mostrar os comentários mais antigos no topo de cada página. Só pode definir entre mais antigos ou os mais recentes. Esse é que vai aparecer lá. Então, enviar um e-mail sempre que alguém publicar um comentário. Ok? Isso quer dizer que sempre que alguém publicar um comentário, você vai receber um e-mail. Ok? Mas também tem um comentário que fica retido para a moderação. Sempre que... E você quer deixar isto assim. Sempre que alguém comenta, o meu comentário não é publicado automaticamente. Ele vai só depois de ser moderado. Então, você vai determinar se esse comentário é um spam, se tem linguagem apropriada, se dá para ser publicado ou não. Então, você quer deixar esta opção assim. Antes de aparecer um comentário, o comentário tem de ser aprovado manualmente. E você quer deixar isto assim. O autor do comentário tem de ter um comentário anteriormente aprovado. Não necessariamente. Isso não precisa. Não é necessário que você possa aparecer pessoas que estão comentando no seu site pela primeira vez. E aqui também. Retiro começar na fila se estiver duas ou mais ligações. Você pode... Você determina se tiver mais... E isso aqui também é importante, porque normalmente é um sinal de que é um spam se o comentário tiver mais de duas ligações. Então, você quer deixar este retiro na fila. E também, aqui poderá determinar quando um comentário tiver qualquer uma destas palavras. Você define as palavras que você quer filtrar. E aqui também, você pode colocar as palavras que são base daquilo que é a lista negra dos comentários. Quer dizer, que você não quer que essas... Sempre que esse comentário tiver essa lista de palavras, você considera esses comentários como parte da sua lista negra. Mas também tem aqui, por último, a questão dos avatars. Nos avatars são esses bonequinhos que normalmente mostram, aparecem quando as pessoas comentam. Então, você pode definir se quer mostrar ou não mostrar. E define também a classificação máxima. Se é para todas as audiências, potencialmente ofensiva e tudo mais, você vai determinar aqui. E, por último, aqui você escolhe qual é o tipo de avatar que você quer que apareça para aquelas pessoas que não têm um avatar. Normalmente, elas... você tem que definir aqui. Então, depois de fazer tudo, de configurar aqui, tudo o que tem que fazer é guardar alterações. Então, isso é tudo relativamente à moderação de comentários. Obrigado. Obrigado.